Eu vou resumir basicamente os sermões, os quatro sermões, assim como os palestrantes anteriores fizeram. Eu fiquei com o sermão de número 9 a 12, cada um tendo aproximadamente 10, 12 páginas, isso daria um número de cerca de 40 páginas. Então nós vamos resumir essas 40 páginas para uma hora, uma hora, o que durar a palestra. Mas eu acredito que para ficar mais fácil para a nossa compreensão, entendermos de forma mais definida o que ele trabalhou nesses quatro sermões especialmente, eu defini um subtema para cada um. O tema geral dos 24 sermões seria a mensagem do terceiro anjo. Mas, se nós conseguíssemos sintetizar um tema para cada sermão, um subtema, fica mais fácil para nós entendermos. Então o nosso sermão número 9, o subtítulo dele poderia ser a mensagem de 1888 e a rejeição da chuva seródia. Nesse sermão, nesse sermão, vou dar uma breve sinopse, ele vai falar bem amplamente sobre a atitude da liderança da época que veio, que acabou se inflamando com alguma coisa e rejeitando a mensagem. E por causa dessa rejeição, acabou que a chuva seródia não foi derramada. O sermão número 10 tem como tema, subtema, melhor dizendo, a fé que Laodiceia deve desenvolver aceitando o conselho da testemunha fiel. Parte 1 e o sermão 11 repete a continuação do 10, então é o mesmo subtema. Nesse sermão, ele deixa bem claro, 10 e 11, que se a igreja de Laodiceia, que era adventista, quisesse receber a chuva seródia, eles deveriam fazer pelo menos duas coisas principais. Nós sabemos que o conselho ali são três, mas ele trabalhou duas, pelo menos nos meus sermões. que foi adquirir o ouro, que ele aconselha lá em Apocalipse 3, verso 18, e adquirir também as vestes finas. Esses dois elementos. Nós sabemos que também tem o colírio, que está ali nesse conselho do verso 18, mas ele não fez menção nesse sermão, então eu não vou falar sobre esse aspecto. E o meu quarto sermão, que seria o sermão número 12, ele fala sobre o objetivo da justificação pela fé, isso de forma um pouco mais clara, perdão, de forma um pouco mais prática. Ele vai ali fazer algumas aplicações de como a justificação pela fé deve nos atingir de forma mais prática. Então basicamente seriam estes os temas e um resumo breve de cada um deles. Mas o que eu vou fazer agora? Nós vamos montar uma linha de raciocínio ligando os quatro sermões, visto que existem conexões entre o tema. Então dá para se conectar o sermão número 9 ao sermão número 12. Ok? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. porque quatro anos depois da conferência de Mineápolis, que aconteceu em 1888, Jones falou justamente sobre o assunto da justificação pela fé. Nós sabemos que justificação pela fé não é salvação. Ela compõe um dos aspectos da justiça pela fé ou da justiça de Cristo, que sim seria a salvação. Mas a justificação pela fé não é salvação, é parte dela. Agora, por que ele escolheu justamente o aspecto que tem a ver com salvação, no qual o homem não tem interferência nenhuma, porque na justificação nós não interferimos, por que ele escolheu justamente esse tema para poder falar tão amplamente? 24 sermões, passando aí de 200 páginas praticamente. Por que ele escolheu justamente este tema? Nós sabemos que toda reação é uma resposta ao quê? A uma ação. Então por que ele decidiu falar justamente sobre justificação pela fé? Talvez mais de uma resposta vocês me dariam e estariam corretas. Então vocês podem arriscar. Sim. É, uma boa resposta. Alguém mais? Irmão Mauro? Falou algo? Alguém mais gostaria de arriscar? Estão tímidos? Parece que está até mais tímido que eu. E qual parte o homem desempenha na justificação pela fé? Vocês já leram a história de Boaz? Ali ilustra bem qual é o papel nosso na justificação pela fé. Boaz representa Jesus ali. Um homem íntegro, reto. Ruth, uma mulher virtuosa, representa a igreja verdadeira. E o que ela fez? Se deitou aos pés de Boaz e falou para Boaz, cubra-me com o seu manto, porque você vai me remir. Então na justificação o nosso papel é simplesmente nos deitar aos pés de Jesus e assim como Boaz cobriu o Ruth com a capa, e é claro que a capa ali é a justiça de Cristo, o símbolo da justiça de Cristo. Então ela foi remida, ou perdoada ou justificada. Então na justificação o homem não tem participação. O homem não tem participação. Eu não preciso fazer algo para receber. Eu não preciso fazer algo para receber. Por exemplo, Johnny cita no seu sermão que a ideologia de justificação católica é a seguinte. Abre aspas. Vou citar o livro Nossa Crença, página 76 da Igreja Católica. A justificação pela fé funciona como uma moeda. Você dá uma moeda a uma rainha para receber dela méritos. E ali segue dizendo que na justificação é a mesma coisa. Nós praticamos pequenas boas obras para poder sermos justificados. Então por que ele escolheu o tema da justificação pela fé nesse período? O problema da justiça própria dentro da igreja adventista não chegou no seu ápice em 1888. Antes disso já existia certa arrogância pelo fato de alguns pontos principais. Mas vou citar pelo menos dois ou três. Pelo fato de os adventistas serem a igreja remanescente da profecia. Verdade ou mentira? Verdade. Outro fato. Eram observadores do sábado bíblico. Isso é uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. Eram guardadores da lei de Deus. Verdade ou mentira? Uma verdade. Mas estas verdades, que de fato são verdades, devem nos levar a pensarmos que somos merecedores de alguma coisa? Esse é o raciocínio de Jones. Porque nesse período existia grande arrogância por parte da igreja adventista naqueles dias. Eles achavam que eles eram merecedores de alguma coisa. E Jones diz, vou ler do primeiro sermão dele. O Senhor, irmãos, não nos salva porque somos merecedores ou bons. Mas sim porque Ele é bom. Ou seja, vocês desfrutam de privilégios não é porque vocês merecem ou são bons. É porque o Senhor é bom. Continuando, Ele disse. Mas e isto é o que alguns irmãos adventistas precisam entender. Que o Senhor nos justifica não porque merecemos, mas porque Ele é bom. E segue Ele dizendo. Eles dizem, disse Jones, que os adventistas dizem, se estou em Cristo, eu não haveria de dar graças a Deus por ser bom, impecável, perfeito, santo. Arrasou, Arrasoava Jones. Não, somente Cristo é. Quando estamos em Cristo, meus irmãos, Ele é perfeito em nós. Ele é justo em nós. Ele é santo em nós. Ele nunca cometeu um erro. Ele nos imputa a sua santidade. São minhas a sua fidelidade e perfeição, mas eu mesmo nada disso possuo. Ele escolheu justamente justificação pela fé porque era um tema relevante para a ocasião Ele quis deixar bem claro que se existiam méritos na igreja Por causa do legado doutrinário que eles já estavam começando a desenvolver Não era porque eles eram merecedores Mas sim por causa da misericórdia de Deus E ele segue dizendo o seguinte É momento de que esta mensagem seja aceita hoje E se tem aqueles que querem bater-nos com paus e pedras em suas mãos E vos denigram ou tomam atitudes semelhantes Dai graças a Deus Porque agora é precisamente o momento de ação imediata Jones estava querendo trabalhar a mentalidade forte que já começaram a nascer naqueles dias Quanto a justiça própria O alto louvor O alto louvor, segundo Jones, coloca uma pessoa muito atrás do seu ponto de partida E era esse problema que ele queria tratar Olhem comigo aí Segundo aos Coríntios Capítulo 10 Eu não vou citar todos os versos bíblicos que ele apresentou Mas vou citar alguns Então façam um alongamento no dedo aí Porque a Bíblia precisa se interpretar Capítulo 10, verso 11 Segundo a Coríntios 10, 18 Diz assim Porque não é O que? Aprovado aquele que Mas sim aquele E qual era a atitude de Laodiceia? Alto louvor E o que despreparou eles para receber a chuva seródia? O alto louvor O alto reconhecimento Achar que eu tenho porque eu sou bom Quando eu digo que eu tenho porque eu sou bom Eu estou dizendo que Deus não me deu porque ele é bom Mas simplesmente porque eu mereço Simplesmente porque eu mereço Quero ler para vocês outra citação Que o Daniel já leu no primeiro dia Mas eu quero fazer novamente menção a ela Que diz o seguinte A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas E de aceitar esta verdade Disse Alin White em Mensagens Descolhidas, volume 1, página 234 Estava a base de grande parte da oposição manifestada em Mineápolis Contra a mensagem do Senhor Enviada através dos irmãos Wagner e Jones Por quê? Por que existiu imposição? Por que eles rejeitaram? Promovendo aquela oposição Satanás teve êxito em afastar do povo Em grande medida O poder especial do Espírito Santo Que Deus anelava comunicar-lhes Qual era o poder especial do Espírito Santo Que Deus anelava comunicar naquele período? Chuva seródia Chuva seródia O inimigo impediu-os de obter a eficiência Que poderiam ter tido Em levar a verdade ao mundo E assim como os apóstolos A proclamaram Depois do dia do Pentecostes Porém sofreu a resistência Porém sofreu resistência a esta luz Que deveria iluminar toda a terra com sua glória Aqui está parafraseando Apocalipse 18, verso 1 E pela ação dos nossos próprios irmãos Tem sido em grande medida Conservada Afastada do mundo Então por causa da atitude Da liderança Não é eu que estou dizendo Mas mensagens escolhidas A mensagem que deve Iluminar toda a terra Tem sido Afastada Do mundo Tem sido retida Mas eu volto a perguntar Por que Não foi aceita essa mensagem? Por que? Por que Hoje como adventistas Reconhecemos que aquela Que aquela conferência Foi de natureza um tanto polêmica? Por que aquela Conferência fez com que Houvesse um prejuízo tão grande? Estarmos aqui? Porque se a chuva seródia Tivesse sido derramada Obviamente já não estaríamos mais aqui Então Esta conferência Determinou em alto grau Na história do povo de Deus Nesse mundo Porque não era Para estarmos mais aqui Era para ter sido derramada A chuva seródia E a igreja de Deus Deveria ter Já acendido ao céu Por que? Que Não houve então aceitação Ficou clara a pergunta? Na década de 1880 Foi singular Porque Satanás Trabalhou muito nesse período E Ellen White mais tarde Viveria a escrever Que Satanás Em sua obra especial De criar Dissensões Trabalhou para despreparar Aqueles 91 Aqueles 91 homens Que se reuniram Do dia 17 de outubro A dia 4 de novembro Na conferência de 1888 Mas a resistência A mensagem de Wagner E Jones Eu não sei se a pronúncia é essa Porque Eu falo mal Mal português Quem dirá inglês Está correto Irmão Mauro Wagner Perfeito Jones e Wagner Tiveram também a sua participação Ou tiveram a sua parcela de culpa Isso que eu vou falar Agora é um pequeno parênteses Não foi mencionado nos sermões dele Mas eles apresentavam pontos de vista De forma muito precipitada Ou imprudente Que divergiam da visão comum Das crenças da Iarde Naqueles dias E não eram um, dois Somente Existiam mais pontos Contudo, dois principais Que acabou sendo Os que foram salientados Na conferência Geral de 1888 Foi a lei em Gálatas Gálatas capítulo 3 Onde diz que Cristo Que a lei era o aio Que nos conduzia a Cristo E o outro ponto teológico Que acabou sendo Os dois principais Vilões Nesse drama Foi se os hunos Ou os alamanos Era Um dos dez chifres De Daniel 7, verso 7 Então Já em 1888 Na parte inicial do ano George Butler Que no momento Era presidente Da conferência geral Ele foi presidente Desde 82 A 88 89 Não me recordo Escreveu um livreto Porque ele considerava Que o ponto de vista De Wagner Era muito perigoso A igreja Até aqueles dias Difundia amplamente Que a lei Ali em Gálatas Que serviria de aio Era A lei moral Os dez mandamentos E a visão de Jones É que era A lei cerimonial E Butler Juntamente com outras pessoas Tiveram especial Preocupação Com o medo Deste ponto de vista Abalar A visão doutrinária Do sábado Diante dos evangélicos Então Então ao início Quanto aos chifres O Rias Smith Tinha o acariciado Pensamento Que uma das pontas Um dos chifres De Daniel 7 Era os unos E Jones Trouxe uma nova interpretação Ali Dizendo que Seriam os alamanos E novamente Houve desconforto Entre esses dois teólogos Também naquela época E começou então Nas preliminares De 1888 A existirem esses conflitos E debates E foi quando Um mês antes Aaron White escreveu Para todos Admoestando Que eles deveriam Declinar naquele pensamento Porque Deus Não estava sendo honrado Com aqueles debates Em torno de assuntos De menor importância E o que eles fizeram Com o conselho do profeta? Ignoraram Desprezaram Deus estava em outras palavras Olha Dizendo para eles Olha Tomem cuidado Porque eu vou estar trazendo Como Aaron White diz Um dilúvio De luz sobre vocês Mas por causa de pontos De pouca relevância Eles acabaram Ignorando o conselho Do profeta Então no dia 17 Reuniram-se Para dar início A conferência Contudo Tão importante era O tema Da lei em Gálatas E se era ou não Unus Ou Alamandes O chifre de Daniel 7 Que eles fizeram Um congresso bíblico Preliminar Para discutir o que? Quem seria O chifre de Daniel 7? Os Unus Ou os Alamandes? E não foi Pequena A polêmica Existiam outros assuntos A serem tratados Nesta conferência Específica Nesse Congresso bíblico Específico Que foi a preliminar Que acabaram Sendo anulados E o tema Da Se os Unus Ou os Alamanos Eram o chifre Ou não Acabou se estendendo Até quase o final Da semana Então quando O Ogner Teve a oportunidade De falar sobre A lei Em Gálatas E apresentar A mensagem Da justiça De Cristo Que serviria Como uma preliminar Ele iria apresentar A mensagem De forma preliminar Para quando Entrar na Assembleia Provavelmente dito Já estariam informados Dos assuntos Mas ele só pegou Uma pequena parte Do final da semana Por isso transbordou Para a primeira semana Da conferência geral Contudo Quando o assunto Já entrou em pauta Propriamente dito Como estava O ânimo Dos irmãos Será que existia Muito amor Companheirismo É assim que funciona Em torno de debates De pontos teológicos Crescimento Da harmonia É o Pentecoste Eu digo que é o Pentecoste De Satanás Quando isso acontece Então Houve Um total despreparo E mais tarde Quando Ellen White Escreveu Para o Rias Smith Ela pegou e falou Olha a Smith Se É possível Que Jones e Wagner Venham sim A cair em tentação Mas se isso acontecer Não desmerecerá Em nada A mensagem Que eles trouxeram E aí os líderes Arrasoavam e diziam Nós não concordamos Com eles Porque eles não Submetem As suas ideias A nós anteriormente Quando ficamos sabendo Eles já estão falando Por aí Eles eram jovens Impetuosos E aí Isso também é um pouco Negativo Precisamos Ser bem Moderados E respeitar As devidas instâncias E Então Todo esse conflito Surgiu O próprio Butler Não estava presente Na conferência Porque ele estava Com malária Mas ele mandou Ele pediu que O pastor Marlson E eu esqueci Do lugar que ele era É uma palavra De onde ele era Presidente De uma conferência Ioa 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 Como? É, isso aí Ele era Presidente dessa conferência Então Butler Pediu que ele fosse Representá-lo E ele foi E o que Ficou Conhecido ali É uma frase Que eu acredito Que vocês conhecem Butler falou assim Com o Smith e Marlson Defendam a todo custo Os marcos antigos E qual na visão dele Eram os marcos antigos? Ele estava colocando Os marcos antigos No lugar do dilúvio De luz que seria Derramado Ou seja Não importa o que aconteça Defenda lá o chifre A lei em Gálatas Ou aquilo que nós Temos acariciado Como verdade Isso praticamente É falar Não queremos mais luz Vamos ficar confortáveis Com o que nós temos Já temos um sábado Então vamos ficar bem confortáveis Com essa luz Que nós já temos E aí Jones disse uma frase Que está aqui no sermão Mas eu não vou ler Para não ficar sacando papel Toda hora Mas eu li bastante Então pode ter certeza Que muita coisa Eu fixei na mente Ele disse assim Como nós vamos Advertir O mundo Quanto a besta Se nós temos aceitado As doutrinas dela Porque Infelizmente Eles não queriam Galgar Na luz Que Deus queria derramar Não era luz Que iria remover A que já existia Mas sim Que iria ampliar E ainda nesse sermão Foi quando ele começou A usar vários textos De Ellen White Jones Para poder endossar E mostrar Que aquela Era a real Condição De Laodiceia Aquela Era a real Condição De Laodiceia Que a igreja Se encontrava E aí Ele começa Então A partir do sermão 10 Apresentar Qual era O remédio Ou a solução Para que a igreja Viesse a sair Daquela Condição Já naqueles dias Apocalipse 3 Olhem aí Comigo agora E aí E aí Ele começa A listar Então Os conselhos Que Laodiceia Deveria atender Verso 18 Diz assim Aconselho-te Que de mim Compres ouro Provado no fogo Jones falou Que este era um Conselho Que deveria ser Atendido Para que a igreja Saísse daquela Condição Naqueles dias E eu pergunto O que é ouro Provado no fogo? A fé De Jesus Que opera Pelo Amor Precisamos Ter a fé De Jesus E fazer com que Ela opere Pelo amor E Jones Ele dá alguns Versos aqui Para nós meditarmos De como Nós podemos Alcançar Esta fé De como Nós podemos Alcançar Esta fé Olhem aí 1 Pedro 1 Pedro Todos estão lá? 1 Pedro Capítulo 1 Versículo Qual versículo Vocês acham Que ele citou? O primeiro é Pedro Capítulo 1 Vamos lá Vamos ver se vocês Estão acompanhando O raciocínio de Jones Eu acompanhei bem Não sei se é porque Eu li várias vezes Não Não Mas é um verso Que eu acredito Que vocês tenham de cor Aí já Aí vocês já Disseram quase todos Eu já me perdi Mas vocês acham Que não poderia ser O verso 7 Que fala que A prova Da nossa fé É mais preciosa Que o ouro Verso 7 Ele cita o verso 7 Para que a prova Da vossa fé Muito mais preciosa Do que o que? Do que o ouro O que perece E é provado Pelo fogo Se ache em louvor E honra e glória Quando? O que leva então A Jesus ser revelado? Uma fé que opera Pelo amor O que nós Qual é Qual o método Que Deus utiliza Qual o método Que Deus utiliza Para fazer com que Desenvolvamos esta fé Prova da vossa fé Prova da vossa fé Eu vou traduzir Em palavras bem simples Sofrimento Um sinônimo Agrura Dificuldade Prova Jesus teve uma fé Inabalável Mas quantos aqui Sofreram como Jesus? A inspiração nos diz Que Jesus Desde o ventre sofreu Nasceu sofrendo Morreu sofrendo E sopra até hoje Por causa do nosso pecado Então Um exemplo De uma forma De desenvolver fé Jesus Que nasceu sofrendo E morreu sofrendo Então Isso soa Um pouco Difícil de ouvir Mas infelizmente Esta é a única linguagem Que nós Ser humanos Entendemos Malaquias 3 3 diz o que? E assentar-se E há Como fundidor de prata E purificador de ouro Para se purificar Para se purificar a prata E se purificar o ouro Como que se faz? Coloca na água morna? Quente, né? Vocês já viram aquele negócio Que eu esqueci o nome De forjar alguma coisa? Lá em casa Tinha um daquele Que a gente fazia uns ponteiros Aquilo ali esquenta E é dessa forma Que Deus está nos forjando Tiago capítulo 1 Também diz Que a prova Faz o que conosco? Olhem Tiago capítulo 1 Jones também citou esse verso Tiago capítulo 1 Verso 3 Sabendo que a prova Da vossa fé Opera a paciência Tenha porém a paciência Uma obra perfeita Para que sejais Perfeitos Completos Sem faltar o que? O que é uma coisa Perfeita e completa Que não falta nada? É aquilo que falta Só um pedacinho? É perfeito e completo Para termos a fé de Jesus Para fazer com que a nossa fé Opere pelo amor Nós temos que Nos submeter A purificação Que Deus traz Sobre nossa vida Eu sei que às vezes É difícil Porque todos nós Passamos por problemas Mas quando nós fazermos Como Ellen White Nos orienta A entendermos que as provas E aflições São o que de Deus Quantos já leram? Obreiras E as melhores E as melhores O que eu já deixei De mau hábito Por causa das provas Eu Era alcoólatra E o Senhor Me amava tanto Que me deu uma úlcera Que quase me matou Nunca mais me vi Nunca mais Santa úlcera Se não fosse isso Sabe lá O que teria acontecido Entre outros Hábitos Que às vezes Temos Que são errados E o Senhor Misericordiosamente Faz o que? Fala a nossa linguagem Fala a nossa linguagem Quantos aqui já trabalharam Eu não sei Mas quantos aqui já trabalharam Com boi Boi que puxará Dessas coisas assim Como é que você faz O boi mudar a direção? Mandando? Fazendo um carinho do lado? Ou dando uma varada Do lado? Ele vai pra lá Dando pro outro? Ele vai pra lá É a linguagem do boi Se eu falar boi Que boi bonito Branco Dá pra você virar pra cá? Ele vai passar direto Você tem que pegar uma vara E bater desse lado Ele sabe que é pra virar Bate do outro Ele sabe que é pra virar E o que o Senhor nos diz? Nós somos o seu rebanho E infelizmente Ele tem que bater de um lado E do outro Pra gente aprender a andar pelo caminho E E depois ele vai pra Mateus capítulo 14 Onde Pedro anda sobre as águas E ali ele diz que Pedro Alcançou a fé de Jesus Embora tenha vacilado nela Porque no capítulo 14 Pedro diz assim Quando viu Jesus Se és tu Manda-me ter contigo Alguém até então Tinha andado sobre as águas? Então Pedro precisava de que? Pra exercer fé? Se não tinha nada escrito Porque se tivesse escrito lá Moisés andou sobre o mar Pedro podia exercer a fé Que Moisés andou sobre o mar E eu andava Precisava de que então? Da palavra E o que Jesus disse? Vem! E o que diz a Bíblia? E Pedro andou sobre as águas Tudo bem Ele afundou depois Mas quem me dera Andar 10 metros Sobre as águas E afundar depois? Eu me sentiria O homem mais feliz do mundo E quem me dera Ainda mais se eu começar A afundar Falar Senhor Me salve Na sua misericórdia Na sua complacência Me resgata Então Quando vier Sobre nossas vidas Dificuldades E aflições Isto é sinônimo De salvação Se alguém disser pra vocês Que isso é sinônimo De desagrado de Deus Esta pessoa está sendo Emissário do inimigo Porque esta É a teologia Da prosperidade De que quanto mais saúde Mais carro E mais bens Você tem Mais abençoado Você é Jesus nunca teve nada Vivia andando a pé Não tinha nem uma pedra Pra encostar a cabeça Me diga um profeta Que foi abastado e rico A maioria foi pobre A maioria foi pobre O que disse Pedro Ao cego Ao aleijado na porta Eu não tenho nada Eu não tenho nem prata E nem ouro O cego estava pedindo moeda E Pedro falou Olha eu estou na mesma situação Não tenho também Mas o que eu tenho Eu te dou Levanta-te em ande Em nome de Jesus Então meus amigos Prova e sofrimento Vamos ter E Deus está te preparando Pra poder fazer Os aleijados andarem E é por isso que Jones disse Que precisávamos Desenvolver a fé de Jesus E ela só vem dessa forma E ele segue ainda O seu conselho E ele segue ainda Destrinchando o conselho Da testemunha fiel Voltem lá em Apocalipse Capítulo 3 Capítulo 3 Verso 18 Aconselho-te que de mim Comprees ouro provado no fogo Para que te enriqueças E mais o que? Roupas brancas Ou vestes Finas Vestes finas Ele mais fala Que essas vestes finas Não é um terno Dessas marcas importadas aí caras Que eu nem sei Mas Foi feito onde? Onde foi feita Essas vestes? No tear do céu E Johnny diz assim Que foi costurado Na terra Na humanidade de Cristo Achei bonito Ele colocando isso Ele fala que foi feito No tear do céu E costurado Na humanidade de Jesus Fazendo com que Todos nós Tenhamos Acesso Todos nós Temos acesso As vestes finas Vamos aqui ver uns versos Que ele citou Lá em Zacarias Zacarias Qual capítulo? Qual capítulo? A meio A escola sapatina Esse verso aí Era para estar pingando Pelo menos na Qual capítulo Irmão Mauro? Não Poxa vida Esse verso aqui Eu imaginei que vocês Tinham decorado ele já 3 Amém 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 Zacarias capítulo 3 Verso 3 Diz assim Josué Vestido de vestes sujas Estava diante do anjo Vestido de que? O que representa A sujeira da veste Josué? Ele não tinha Se higienizado? Será que o sumo sacerdote Poderia andar Com vestes manchadas? Será que Segundo Eli White Poderia ter Uma partícula de pó Nas suas vestes? Então logicamente Eu acredito que Uma vez que ele nunca Foi consumido Como na W A Biu Essa sujeira aqui Não é sujeira física Mas como representante Da nação judaica Ele estava Trazendo em si Todos os pecados Daquela nação Então os pecados Da nação Contaminavam o sumo sacerdote Assim como os nossos pecados Contaminaram Jesus E ainda contaminam o santuário Verso 4 Então respondeu Aos que estavam diante dele Dizendo Colocais sobre Josué O manto da justiça de Cristo É assim que está? Porque comumente Nós vemos aqueles Powerpoints bonitos Uma pessoa suja Que parece que estava na lama Aí vem A justiça de Cristo Representada por um manto branco Que coloca em cima Daquela lama toda E cobre tudo E fica aquela lama Ali embaixo E a justiça em cima É assim que acontece É assim que o Senhor Orientou que fosse procedido Vamos cobrir a lama Dessa nação O que o Senhor orientou? Tirar as vestes sujas O que é tirar? Tirar as vestes sujas O que suja? O que suja Nossas vestes? O pecado Tirar-lhe Estas vestes sujas E a Josué disse Eis que tenho Eis que tenho feito Com que passe de ti A tua E te vestirei de que? Vestes finas Produzidas onde? No próprio tear do céu E o que são as vestes finas? E segundo Apocalipse O que são as vestes finas? Qual capítulo? Quem falou 19? Quem falou 19? Ah, muito bom Muito bom 19 e 8 E foi-lhe dado Que vestisse o que? Linho fino e puro E resplandecente Porque o linho fino São o que? A justiça dos santos Eu vou falar algo agora Que vai soar um pouco Como heresia Mas não deveria ser A justiça de Cristo? Por que que é a justiça dos santos? Nós sempre não aprendemos Que é a justiça de Cristo? Aquele manto bonito Lá do PowerPoint Não é a justiça de Cristo Que cobre tudo ali Aquela lama toda O que diz lá em Ezequiel 14 Ainda que estivesse No meio dessa nação corrupta Noé, Daniel e Jó Eles Se salvariam somente Por sua Justiça E a mais ninguém Ezequiel 14 Mas desde quando Esses homens tiveram A sua própria justiça Isaías 59 16 Diz o que? E vendo Maravilhei-me De que não Havia um intercessor Fechamento da porta Da graça E então a sua própria justiça E então a sua própria justiça O susteve Descansaram Um texto Que não está no português Estão nas suas mãos Vai falar para Satanás Pode fazer o que você quiser Só não tira a vida deles Eu não vou interceder E aí aquele que tiver Alcançado essas vestes Que São vestes finas Que é a justiça dos santos Terão condições de avançar Nós não podemos fazer Como fez Sabem quem? Nós não podemos fazer Como fez Como fez Adão Adão Entrou na mesma situação Que muitas vezes Nós vivemos Qual Situação Adão Entrou que muitas vezes Nós vivemos Nudez Se Deus diz Que nós devemos ter vértices É porque nós estamos Nus E a própria Bíblia diz O que? Aqui em Apocalipse Você é um pobre Cego, miserável E nu Será que os Laodiceanos Andavam sem roupas? Não É destituído Do caráter Ou da glória De Deus Por isso que o Senhor Falou Olha Parem de me fazer vergonha E por favor Coloquem uma roupa Que é a justiça de Cristo Quando Adão transgrediu Olhem lá em Gênesis 3 Lá em Gênesis 3 Adão transgrediu E qual foi o primeiro Imediato resultado Do pecado? Ah, eu vou envelhecer Eva pensou isso Vou envelhecer agora Agora o cabelo Vai ficar branco Esse foi o primeiro Resultado que eles Premeditaram da sua queda E viram Sentiram Ficaram nus Condição de pecado Diante do universo celestial Traz nudez E Adão quando viu Que estava nu Falou Nossa, eu tenho que fazer Alguma coisa Eu preciso fazer Alguma coisa Correu lá Tirou as folhas De figueira Colocou o avental E agora Agora eu estou bem Isso se chama o que? Justificação pelas obras Justiça própria E o Senhor Chamou Adão Ainda no capítulo 3 Verso 21 E falou que não era Daquele jeito E disse que ele próprio Iria intervir Para resolver aquela situação E no verso 21 Ele diz E fez o Senhor Deus A Adão e sua mulher O que? Túnicas de peles E os vestiu Com essa atitude De Deus Impelir o homem A sacrificar um cordeiro E aquele sacrifício Representava A morte de Jesus Ele estava querendo Criar o que? Inimizade Entre o homem E o pecado Entre Satanás E Cristo Entre a igreja de Deus E o sistema Pagão Apóstata Que existia Olhem o capítulo 3 Verso 15 E porém O que? Quem colocaria? A veste lá De Adão Ou o Senhor? Porque aqui falta um U Eu Pelo menos é o que Andresen Diz no seu livro Eu Deus Porém Inimizade Entre ti E a mulher Ou seja Deus implantaria Inimizade Entre dois agentes Em torno De uma mente Quem são os dois agentes E quem é a mente Em torno Em torno da qual Haveria conflitos Quem são os agentes? Satanás E Cristo E quem Seria a mente Que iria Estar nesse Em meio Desse conflito O homem Mas o primeiro agente Que é Satanás Ele Persuade Conquista Para ser Servido Persuade A pessoa Conquista Para ser servido O segundo agente Persuade Que é Jesus Conquista Para fazer o que nós gostamos Para servir Né Quantos aqui Tem enganado O vizinho Para servir Falar vizinho Ligaram Para você ir lá Buscar alguma coisa O vizinho sai Você corre Vai lá no quintal dele Limpa tudo Persuade Ele para servir Quantos tem feito isso Aí chega a amiga Lá e fala Ah você pode ir lá A mulher vai visitar Outra Você pode ir lá Comprar para mim Isso E quando a mulher Chega A casa dela Está limpinha Persuade Para servir Jesus Persuade Conquista Para servir E quem vai entender isso? Quem é que vai entender isso? Hoje nós corremos a légua Se suspeitamos Que alguém vai pedir uma ajuda Se eu desconfio Que a pessoa me impedir Para poder Fazer uma coisinha qualquer Eu Dá dor aqui Dor ali Dá dor de barriga Dá dor de dente E a gente já vai querer ir embora Quem? De quem é esse espírito? Do primeiro agente Ou do segundo agente? Do segundo agente Porque o primeiro agente O segundo agente O primeiro agente né Mas o segundo agente Se deleita O segundo agente Que é Jesus Se deleita em fazer o que? Pedro, Pedro Todo mundo Fica quieto Fica aí Senta Porque Eu vou lavar os pés de vocês Eu vou lavar os pés de vocês Mas Jesus Ele tem uma Um objetivo com isso Ele tem um objetivo Em Constranger o nosso coração Através do serviço Que ele nos presta Ele quer mudar O nosso coração Ele quer alterar O nosso coração Olhem aí comigo Ezequiel capítulo 36 Ele quer mudar A nossa disposição Ezequiel 36 Ezequiel 36 Verso 26 E dar-vos-ei um novo coração E porei dentro de vós Um espírito novo E tirarei da vossa carne O coração de pedra E vos darei um coração de que? De carne Vos darei um coração de carne Quem é que nos dá outro coração? Pelas minhas próprias obras Ou pelas minhas próprias atitudes Eu posso transformar o meu coração? No pequeno período em que Saúl passou convertido O que diz as escrituras em 1 Samuel 10 Verso 9 E o Senhor mudou o coração de Saúl Naquele mesmo dia E todas as coisas que haviam sido ditas por Samuel Se cumpriu E ele profetizou junto com os profetas Quem mudou o coração de Saúl Em um mesmo dia? Ele O Senhor É uma obra que o Senhor faz em mim Então mudar o coração É uma obra que o Senhor faz Por mim, melhor dizendo É uma obra que o Senhor faz por mim Agora olha o verso O verso 31 Diz assim Então, quando o Senhor mudar o nosso coração Vos lembrareis de que? Dos vossos maus caminhos Eu acredito que aqui Se fôssemos pensar Vamos chegar à conclusão que tivemos caminhos maus E dos vossos feitos Que não foram bons E tereis o que? Em vós mesmos dos vossos pecados E das vossas abominações E tereis o que? Dos pecados? Meu irmão Se eu ainda não tenho nojo do meu pecado Tenho alguma coisa errada Eu preciso Seguir mais o exemplo de Ruth E ir para os pés de Boaz Porque quem recebe um novo coração E isso é justificação Acontece o que com os pecados? A pessoa passa a sentir nojo No verso 26 É justificação O que Cristo fez Por mim Ninguém tem poder para mudar o coração No verso 31 É o que Cristo faz Onde? Em mim Santificação Isso é justiça pela fé Justificação fez por mim Santificação faz onde? Faz em mim Na prática isso funciona como? João 8, 11 Diz o que? E disse Jesus A mulher pega e adultério Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Pois eu também não Justificação Vá e não Peques mais Santificação Eu também não te condeno Ou seja Eu te absorvo dos seus pecados Mas esse pecado ficou em déficit? Quem recebeu sobre si? Jesus Então Não te condeno Seus pecados estão desperdoados Justificação Vai e não peques mais Santificação Apocalipse Lucas 14 Que diz A parábola Deus Ali que era o dono da vinha Representa Deus falou Olha corta Essa figueira aí Jesus que representa o vinhateiro Disse não Deixe a este ano Isso é o que? Justificação Eu a estercarei A adubarei E a podarei Se não der fruto Corta Isso é o que? Santificação Isso é santificação Então nós precisamos entender que Justificação é o que Cristo fez por mim E santificação é o que ele faz Então Quando é que um homem É declarado justo? Quando ele é justificado Ou quando ele é santificado? Quando que ele é declarado justo? Tá bom Então depois vocês respondem essa Quando ele é tornado justo? São duas coisas tão próximas um do outro Quanto o norte do sul Quando ele é Declarado justo? Eu já me perdi nas minhas perguntas Mas Quando é que ele é declarado justo? Na justificação E quando ele é tornado justo? Ou seja Ele vai entrar num processo De ser tornado justo Eu posso trabalhar pro Roberto E aí o irmão Mauro me contrata E aí o Roberto fala assim Irmão Mauro pode contratar Ele vai fazer uma declaração Ele é um homem Extremamente trabalhador Foi declarado ou não foi? Foi Agora quando é que essas palavras Vão receber validade? Quando o irmão Mauro chegar e falar Realmente ele é trabalhador Ou seja O meu dia a dia Vai me Vai me tornar Justo Então ser declarado justo É quando alguém é justificado O que é uma pessoa justificada? Justa E o que é um justo? Porque foi justificado Então no ato da justificação Uma pessoa é declarada justa E na santificação Ou num processo Que segue até a vinda de Jesus Na glorificação A pessoa é Tornada justa Porque justificação Não é igual a salvação Se eu anulo O segundo passo Que é a santificação A justificação não vai valer de nada É uma Salvação barata Quem é que prega a salvação Pela justificação? Os evangélicos Ou em linguagem Um pouco mais Para nós entendermos Justificação é igual dizer Que a expiação foi completa na cruz Isso é um plano da salvação Limitado Curto Que não tem condições de salvar Vocês tem lido o que diz Mensagens aos Jovens Página 35? É imputada a justiça Pela qual somos Justificados E aquela pela qual somos Santificados É a comunicada A primeira é o que? O nosso título E a segunda é o que? A adaptação Se o Daniel fala assim Silveirino Você quer ir para os Estados Unidos? Eu falo Quero Então Eu vou te dar a passagem Vai lá em casa pegar Eu tenho o título? Tenho Mas eu preciso fazer alguma coisa Para poder ir para os Estados Unidos? Será que se ele me der Ele ficar na casa dele E eu na minha Eu não for lá buscar Eu vou para os Estados Unidos? Ter um título Não é garantia de que eu vou Assim como eu dizer Que Jesus me justificou Estou no céu Também não é garantia de salvação Precisa existir o que? A justiça comunicada E a justiça comunicada é o que? Santificação Então o coração de carne Receber o coração de carne Justificação Ter nojo do pecado Santificação Justiça imputada E justiça comunicada O ato da justificação Acontece algo importante Eu quero contar uma história Para ilustrar Que não estava no sermão de Jones Mas é uma história curta Eu conheci uma pessoa Que tinha um filho E ingeria bebida alcoólica Essa pessoa E gostava de jogar futebol Aos domingos Lá no campo Que tinha perto de casa E levava o filho Filho de 5, 6 anos De moto E ele tomava 2, 3 cervejas lá E montava na moto E ir embora com o filho E aí as pessoas falavam Você não tem medo De algum dia Acontecer algum acidente E tal Ele não Não Eu bebo pouco E de fato Ele era muito É muito Moderado Moderado Mas a gente sabe Que mesmo Um copo ou dois Já altera alguma coisa Na mente da pessoa Então Aconteceu um dia Que E esse filho Um detalhe importante Ele gostava Era o único filho dele Ele gostava muito Assim O lugar que ele estava Passeando No final de semana Ele estava Aquele menino Na garupa da moto Então um dia Ele foi lá Como de costume Bebeu Jogou a bolinha dele E tal Foi embora E aí Numa curva lá Um pouco fechada Ele se envolveu Num acidente E Ele não foi de fato O culpado Nesse acidente Ele não foi culpado Mas Se ele não tivesse Ingerido A pequena quantidade De álcool Que ele ingeriu Ele poderia ter Se safado Do acidente O bom motorista Não é o que não bate É aquele que evita também Então Pelo fato De estar um pouco Embebecido Ele acabou Não conseguindo Se safar Do acidente E o que aconteceu Colidiu Na lateral Assim de um carro E foram arremessados Bem longe Inclusive hoje Vindo ali Eu fui a São Paulo Com o irmão Tinha até um motoqueiro Batido ali Num quadro de acidente Parecido E aí o menino Caiu longe assim E o pai também Só que o pai Não se machucou Ele correu lá E foi ver o menino E o menino chorando Assustado E ele começou A acalmar o filho Ele viu que não tinha Nenhuma esfolações No corpo Ele tentou colocar O menino de pé O menino não conseguia ficar E ele falava Pai, as minhas pernas Eu não estou sentindo As minhas pernas E aí Enfim Veio a ambulância E levaram o menino Para o médico E ele ficou Paraplégico Quebrou a coluna E aí Aquele pai Sabe o que ele fez Aquele dia em diante Ele passou a beber Um pouco menos Para poder Seria chato Ele continuar bebendo Na verdade Não foi isso Que aconteceu não Aconteceu justamente O que deveria acontecer No nosso coração Quando olhamos Para a cruz Porque aquele menino Foi a cruz Daquele pai E sabe qual era A reação dele Diante de bebida Ele fazia vômito Ele criou um ódio Tão grande Por bebida Que ele nunca mais Botou um pé Num boteco Toda vez que ele chegava Em casa O quarto do filho Dava vista Para a estrada Onde ele chegava E ele via Só o tupete Do menino Assim ele tentando Se colocar sentado Na cama Para poder Ver o pai chegando E sempre o pai chegava Ele corria Tinha uma gramadinha Assim que eles ficavam Brincando de bola Ali né E as vezes Ele dava uma volta De moto E aí ele viu O menino espichando A cabeça assim E ele se derramava Já chegava em casa Chorando Porque ele tinha Uma cruz do calvário Todos os dias Dentro de casa Para olhar E quando ele via Aquela criança Naquela condição Era a cruz do calvário Dele E quando ele olhava Aquela situação ali Ele tinha nojo Do seu pecado Da bebida alcoólica Nojo Isso é que a justificação Deve causar No nosso coração O mesmo que causou No coração Daquela pessoa A ponto de nós Nos ajoelharmos E olhar para o calvário E fazer o que? Entender que aquele É aquela criança Inocente Que por causa Da nossa embriaguez Foi parar Naquela situação Esta é a finalidade Da justificação Na nossa vida Nos fazer Ver o calvário Todo dia Assim como aquele pai Viu o calvário Todo dia Você que é pai Pensa você No lugar dele Mesmo que inocentemente Cause uma desgraça Dessa na vida De um filho E aí o filho Tenta se levantar Para poder jogar bola Com o pai E o pai sabe Que nunca mais vai poder E sabe que foi Por culpa sua Será que seria Confortável Para um pai? E diante do calvário? Por que nós temos Um sentimento Diante do calvário Diferente? É de menor importância Será? Será que o calvário Tem menor importância Do que um filho Que nem é seu Que Deus deu Para você tomar conta E as vezes Nós nem tomamos conta As vezes somos igual a Maria E achamos depois De três dias Dias Nós temos um calvário Todo dia Dentro da nossa casa E precisamos Olhar para esse calvário Olhar para a palavra De Deus Tentar entender Que foi por nossa culpa Que um inocente morreu Foi por nossa culpa Por nossas debilidades Por nossas escolhas Por nosso desejo Próprio Ah, eu sinto tão bem Usando este Aquele artigo Que eu não vou parar De usar Então me faz tão bem E por causa Da minha satisfação Em usar Sei lá qual é o ídolo De cada um Eu sei quais são os meus Mas por causa De satisfazer A um ídolo Na minha vida O que eu faço? Coloco uma coroa Na cabeça de Cristo Coloco uma coroa Mas não é uma coroa De glória É uma coroa De espinho Eu levanto As mãos de Cristo Eu levanto As mãos de Cristo Mas não é Para honrá-lo É para cravar No madeiro Eu toco Nos seus pés Ergo Os seus pés Mas não é Para chorar Sobre eles É para cravar Um prego Também no madeiro Segundo Paulo Em Hebreus 4 É isso que nós fazemos Todas as vezes Que cedemos Aos nossos desejos Toda vez que um desejo Impróprio é nutrido Alguém paga por ele E quem é que paga? Será que se o meu filho Meu filho carnal Vocês que tem filho Será que se o meu filho Sofresse A perda de um pequeno membro A cada erro meu Será que eu ia ter Mais cuidado Ou menos cuidado? Errou Um dedinho some Outro erro Outro dedinho some Será que nós iríamos Ser um pouco Mais cuidadosos? Ah, eu tenho certeza Que sim, meus irmãos Aí sim Hebreus 12 Verso 4 Ia se cumprir Que lutemos Até o sangue Contra o pecado Porque é o pecado Que tem cravado Nosso Senhor Jesus Na cruz E é justamente O assunto de justificação Santificação Que Ezequiel está falando Aqui na palavra de Deus Esse é o assunto Na verdade Toda a Bíblia Fala disso O irmão citou Vem um texto ali O irmão João Silveira Que esta mensagem Em verdade É a mensagem Do terceiro anjo É o alto clamor É a subacerode Ou como diz Johnny É o instrutor De justiça Olha aí por exemplo O capítulo 37 Capítulo 37 De Ezequiel Capítulo 37 No verso 22 Diz E farei Uma E farei deles Uma só nação Na terra Nos montes de Israel E um rei Será rei sobre ele Quem é este Um rei Que seria rei sobre eles Jesus E nunca mais E neste momento Os gentios Saberão Que eu sou o Senhor Que santifico a Israel Quando estiver o meu santuário No meio deles Para sempre Quando nós Pela graça de Deus Revelarmos a glória Do Altíssimo Os gentios Vão perceber Os gentios Vão vir até nós E falar Eu quero saber do seu Deus Eu necessito Eu tenho fome De saber do seu Deus Por favor Me ajuda Nós vamos ser Inresistíveis Nós vamos ser Inresistíveis Avançando aqui Na cronologia Capítulo 39 Capítulo 38 Só para vocês verem Como está tudo conectado A Bíblia é um livro só 38 Verso 8 Depois de muitos dias 38 Verso 8 Depois de muitos dias Quais são os dias Depois de muitos dias Verso 16 E subirá contra o meu povo Israel Como uma nuvem Para cobrir a terra Nos últimos dias Então depois de muitos dias São os últimos dias E contenderei com ele Por meio de peste e sangue Uma chuva inundante De grande o que? Pedras e saraivas Isso é o que? Pragas E depois vem o que? Fogo e enxofre Isso é o que? Exterminação final Depois do milênio Alto clamor Eventos finais A Bíblia está toda conectada Não existe um só versículo Que esteja fora Do seu devido lugar Intencionalmente colocado por Deus Mas para nós sermos Esse povo meus irmãos Para sermos como Jó Porque a Bíblia Nos ensina que Jó É um exemplo Deus disse assim Eis que ele está na sua mão Satanás Eis que ele está nas suas mãos Quantos de nós aqui Teríamos condições De falar Senhor Usa-me como usastes Jó Tira a mão um dia de mim Jó suportou Por quê? Porque ele tinha justiça Qual? A dele? Não Se tornou a dele Mas era de Cristo E é isso que Deus quer fazer em nós Olhem Gênesis capítulo 2 Comigo avançando aqui Ao raciocínio Gênesis 2 Gênesis 2 Verso 16 E 17 Gênesis 2 16 e 17 Todos estão lá? E ordenou o Senhor Deus Dizendo Ao homem De toda árvore comerá livremente Mas da árvore que está Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela comerdes Certamente morrerás Sabe em outras palavras O que Deus está dizendo aqui? O homem morreu imediatamente depois Deus está simplesmente falando Olha, o dia em que você comer isso aqui O código genético divino Que existe em você Você vai se romper A mente divina que eu coloquei Além de ter a mente divina A minha semelhança Vai fazer o que? Vai se romper Se vocês fizerem isso Vocês não vão mais ter a minha mente Ou o meu código genético Mas segundo Pedro Segundo Pedro Em segunda Pedro O que iria acontecer? Segunda Pedro capítulo 2 Verso 19 Prometendo-lhes liberdade Sendo eles mesmos servo da corrupção Porque de quem alguém é vencido Do tal se faz o que? Servo Quando Adão desobedeceu a Deus Lá no Éden E foi vencido Até o momento Até momentos antes da transgressão Ele tinha sido Feito e vencido por Deus Mas Deus conquista Não vence? Por Deus Então ele tinha a mente de quem? Até momentos antes do pecado A mente de Cristo A mente de Deus Ele tinha o código genético de Deus Depois da transgressão Ele mudou de senhorio Existe essa palavra? Senhorio? Ele mudou de senhorio Automaticamente ele deveria agora Abraçar a ideologia de quem? Do patrão passado Ou do patrão atual? E ele recebe a mente de quem então? Então no lugar do código genético de Deus Foi colocado o código genético de quem? E aí talvez Nós entendemos Por que olhamos para o calvário E o nosso coração Estão tripida Por que olhamos para Jesus carregando uma cruz E não nos comovemos Temos o código genético de Satanás E o que nós podemos agora fazer Diante dessa situação? Porque nós precisamos Novamente recuperar o código genético de Deus Novamente recuperar a mente de Cristo Nós sabemos que Isso acontece quando aceitamos o conselho da testemunha fiel Compramos o ouro Compramos as vestes E usamos o colírio Mas como isso vai se dar na prática? Olhem aí Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Todos estão lá? Romanos 1, 16 Por que? Não me envergonho Do evangelho de Cristo Por que que eu não me envergonho do evangelho de Cristo? Porque é o poder de Deus Para fazer o que? Para salvação Então como que eu posso romper Esse miserável código genético Que eu herdei e fico nutrindo ele? Pelo poder Do evangelho Paulo em 1 Coríntios diz que Para muitos Para muitos a cruz é o que? Para muitos a cruz é o que? Loucura Mas para nós Justificados Remidos Lavados pelo sangue de Jesus É o que? Segundo Paulo 1 Coríntios 1, 18 Mas para nós A cruz do Calvário É o poder de Deus O Calvário tem poder O problema é que nós não acessamos Não acessamos O Calvário é uma eterna fonte de poder A jorrar Até quando? Até quando? Eternamente A palavra de Deus diz assim que A cruz do Calvário é uma segurança Perpétua Então é uma fonte inesgotável E a cruz do Calvário é o poder de Deus E nós precisamos acessar esse benefício Esse poder Através do evangelho Para sermos salvos Mas sermos salvos De que? Mateus 1, 21 E ela dará à luz Um filho E chamará o seu nome Jesus Porque ele salvará o seu povo Nos seus pecados É assim que diz? E ele salvará o seu povo Nos seus pecados? Ele salvará o seu povo Com o manto Sendo colocado Sobre as vestes sujas? Isso é salvar no pecado Não E salvará o seu povo Dos Seus pecados Meus irmãos Se tem uma coisa que a gente precisa ser salvo É do pecado Porque ele que é a miséria desse mundo Ele que é a miséria do mundo Se tem cadeia E a cadeia faz Faz com que Tem a necessidade de ter polícia Exército e tudo mais É por causa do pecado Não precisaria dessas coisas O pecado é a miséria Por isso precisamos ser salvos dele Por que temos que ser salvos do pecado? Isaías 59, 2 Ele faz o que? O pecado faz o que? Separa Nos separa de Deus Estamos nus Quando estamos em pecados Se fôssemos resumir Em um verso O que seria justificação Ou justiça pela fé Que engloba todos os termos Seria A definição de Paulo Em Gálatas 2, 20 Não precisam abrir que eu sei que vocês já sabem de memória Já estou Crucificado com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida E a vida que vivo agora na carne Vivo-a pela fé No Filho de Deus? Não Do Filho de Deus Que me amou E a si mesmo se entregou Por mim E a si mesmo se entregou por mim Isso é justificação Ter nojo do pecado Porque o pecado matou o meu Salvador Ter nojo do pecado Porque por causa do pecado O meu pai teve infarto do coração E perdeu a metade dele Ter nojo do pecado Porque por causa do pecado Eu tive uma úlcera Debilitou meu estômago E até hoje ele Estou curado da úlcera Mas ficou sensível Ter nojo do pecado Porque o pecado fez um homem beber E sem Inocentemente Mas teve culpa Acabou ocasionando Uma tragédia na vida do filho E nós só vamos alcançar Esse nojo Quando Quando Jesus viver em nós Nós só vamos Dar o alto clamor Porque o alto clamor É o ápice Da justiça de Cristo Quando nós tivermos condições De sermos usados O Senhor não vai Utilizar Vasos Impróprios Contaminados Ou seja Imagina um fofoqueiro Atuando sobre o poder Da chuva seródia Ele iria contaminar O mundo com a fofoca Num só dia Imagina um ladrão Agindo com o poder Da chuva seródia Seria uma tragédia Uma verdadeira desgraça Iríamos fofocar Como nunca Com o poder dobrado Mas o Senhor Não vai fazer tal coisa Porque Cristo Não é ministro do pecado E nós também Não devemos ser Ele disse Nós somos geração eleita Povo santo Escolhido e separado Remido e lavado Pelo sangue de Jesus Passamos pela experiência Da justificação E agora estamos Diante do nosso calvário E que ele possa Cravar uma cruz Sabe onde Bem no nosso coração Para constantemente Quando nós pensarmos Em fazer alguma coisa Errado A cruz que vai Estaiçada em nosso coração Possa fazer doer Sabe Igual aquele pai Que quase todo dia Chora quando vê o filho Chega em casa Vê a criança lá Tentando se levantar Para ver E chora Isso é ter uma cruz Cravada no coração Se é seu desejo Que nessa noite O Senhor Crave Uma cruz No coração De vocês Se é o desejo De vocês Que o Senhor Continue o processo Que dura Uma vida toda Começa na justificação Termina na glorificação Mas se vocês querem Que o Senhor Dê procedimento A esta obra Convido que vocês Se ajoelhem E orem comigo Nesse momento Para clamar Esse benefício Ao Senhor Senhor Deus Amado Pai Em uma noite escura Em meio aos relâmpagos Ouve-se o som do martelo E o relâmpago clareia E nos faz ver Alguém Golpeando o madeiro Chegamos perto E então percebemos Que existia um homem Deitado sobre o madeiro E existia um algoz Que vilmente E sem piedade Cravava Grandes e afiados Pregos Nas mãos E nos pés De um homem Que estava mudo E não tinha Nenhum tipo de reação Pensamos então Que coisa terrível Quem poderia fazer Tal ato E a medida que Ressoavam os relâmpagos Nos aproximávamos E horrorizados Todo o grupo Que aqui se encontra Chegou perto E o relâmpago Clareou a face Do algoz E eu pude ver Que o algoz Que fazia tal brutalidade Era eu Era eu que estava A esbofetear O inocente Era eu que estava A perpetrar Cada vez mais Os espinhos Naquela Fronte Terra E santa Era eu que estava Aissando Aquele corpo Já moribundo Pelo sofrimento No madeiro Era eu Senhor Que lancei Com fúria Aquela cruz Num buraco Profundo Produzindo Grande dor Nas extremidades Daquele inocente Homem Sou eu que crucifiquei O Salvador E na sua infinita Misericórdia Ele me remiu Ele me elegeu Ele me declarou Justo E tem trabalhado Para me tornar Também Senhor Não tire Diante de nós A grandeza E a malignidade Do nosso pecado Que venhamos A sempre Olhar Para aquela Criança Inocente Que está Tetaplégica Sobre a cama Que produz Lágrimas Todos os dias Nos olhos Do Pai Que este Mesmo Efeito Venha ser Produzido Em nós Nos entregamos Em suas mãos E pedimos Que a sua Justiça Possa Resplandecer Sobre nós É o que nós Rogamos Em nome De Jesus Amém Amém